E aí, galera, tudo certo? Hoje eu tô aqui pra corrigir a questão 126 do Caderno Rosa de Linguagens. Aqui a gente tem uma campanha publicitária, que tem uma mensagem visual na parte de cima. E aqui embaixo a gente tem uma fala. Se você não percebeu a criança aqui, imagine no trânsito. Trânsito sem celular, atenda esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. É uma campanha do governo federal, tá? De 2014. Bom, primeira coisa, quando a gente se depara com uma campanha publicitária, o que a gente precisa fazer? Analisar o que a gente tem aqui. A gente tem um texto, que ele tá nos falando e dando uma direção sobre o que essa campanha quer abordar. E a questão da imagem, que nos traz um complemento pra essa reflexão. Aqui a gente tem telas variadas entre celular a rua, celular a rua. E em uma dessas telas tem um menininho atravessando a rua. Uma pessoa, um menino, acredito eu. Parece pequeno. Enfim, e daí a frase complementa essa ideia dizendo se você não percebeu a criança aqui, imagine no trânsito. Então ela tem um apelo da questão do uso do celular. Vamos ver o que essa questão nos pede e depois a gente analisa as alternativas. Nesse texto, a combinação de elementos verbais e não verbais configura-se como a estratégia argumentativa para. O que a questão tá nos pedindo, então? Pra gente analisar a linguagem não verbal, as imagens, e a linguagem verbal, que tá escrito, que tá nos complementando. E como essas duas se associam e qual a estratégia é utilizada. Por que foi utilizada a sua exceção de linguagem verbal e linguagem não verbal? Pra quê? Pra que foi feito isso? Alternativa A. Manifestar a preocupação do governo com a segurança dos pedestres? Olha, sim, de certa forma sim. Se presume que o governo esteja preocupado com a segurança dos pedestres. Mas não é só com a segurança dos pedestres. E não é só a segurança, é a questão do uso do celular. Porque se fosse só a segurança dos pedestres, por que usaria o celular? Então a alternativa A não tá bem completa. Vamos dar uma olhada nas próximas. Alternativa B. Associar a utilização do celular às ocorrências de atropelamento de crianças? A gente sabe que as pessoas que são atropeladas não são só crianças. Então essa campanha tá usando uma criança, que é um pouco mais tocante, por assim dizer, tu usar uma criança do que um adulto. E ela tá relacionando com o uso do celular. Tem a questão de ocorrências, obviamente, de atropelamento de crianças. Mas ele não nos dá nenhuma informação sobre isso. O atropelamento de crianças no Brasil cresceu, enfim. Não é focado no atropelamento de crianças. Mas na associação de uso do celular e direção. Então a alternativa B também não tá muito legal. Ele tá orientando os motoristas sobre a utilização do telefone. Mas percebam, o menino não tá usando um telefone. Se ele estivesse usando um telefone, a gente poderia dizer que sim. Tá falando sobre os dois. Só que essa campanha aqui, ela é totalmente voltada pro motorista. Não usa o telefone enquanto tá dirigindo. Mas essa questão parece um pouco mais correta que as outras. Essa alternativa, aliás. Alternativa D. Influenciar o comportamento de motoristas em relação ao uso do celular no trânsito. Sim. Sim. Tá dizendo. Trânsito sem celular. Atenda esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. E a campanha é totalmente voltada para o motorista. Então sim, tem essa questão de tentar influenciar o comportamento do motorista. De certa forma, tentando chocar. Usando uma criança. Usando imagens. Tudo isso. Então vamos dar mais uma olhadinha na E. Mas por enquanto, a alternativa D é a mais correta. Alternativa E. Alertar a população para os riscos da falta de atenção no trânsito nas grandes cidades. Tem. Tem um pouco disso. Mas, como a gente viu em todas as outras alternativas. O foco dessa campanha é o uso do celular associado à direção. Só essa parte não resolve a nossa questão. Isso é super importante de vocês sempre analisarem as questões de linguagem, que acontecem muito. Existem mais de uma alternativa correta, por assim dizer. Mas sempre vai ter uma que é mais completa, mais correta. Nesse caso, a resposta da questão 126 é a alternativa D. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Para, 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 para. Não fecha a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de se inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acessa lá aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, tchau. 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 Tchau.